Vem, vem, vem como eu estou Como é que é? Mais alto Mais uma vez Vem, vem, vem como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem pros braços Traz o teu Que em troca te darei o meu amor Mais uma vez Vem pros braços Traz o teu Que em troca te darei o meu amor Quero ouvir vocês Vem, vem, vem como eu estou Como é que eu estou Sofrendo amor Sofrendo Vem, vem, vem como eu estou Sofrendo amor Sofrendo E agora Na base da palma E agora eu quero ouvir Seu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem pros braços Vem pros braços Vem, 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 vem como eu estou Vem, vem, vem como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Agora, agora, agora Vem, vem como eu estou Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo amor Sofrendo Sem conjunto Vem, vem, vem como eu estou Sofrendo amor Mais ó Mais ó Mais uma vez Mais uma vez Como é que eu estou Sofrendo Vem, vem, como é que eu sou Sofrendo, sofrendo Vem, 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 como eu sou Sofrendo amor, sofrendo Opa! Bom dia! Vamos aplaudir o Fina Flor Merece! Muito obrigado pelo carinho de vocês Ah, mas esse som bonito da banda Scorpius também tá demais Vamos aplaudir a banda Scorpius Que já passou por aqui, acho que vai voltar ainda, não sei se vai Mas fizeram um grande espetáculo Que eu estava só ouvindo ali, hein? Vamos lá! Como eu queria ter essa banda da minha gravadora, hein? Queria mesmo! Vamos lá, garoto! Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com o olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha atividade Isso é tão natural Não me queira mal Não me queira mal Até perdoe a minha atividade Até perdi minha voz Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Tudo que eu tinha a dizer Tudo que eu tinha a dizer Não me queira mal Não me queira mal Não me queira mal Mas... Bonito, hein? Está todo mundo virando rupi aqui agora Inclusive eu É nada, está cedo ainda Vamos lá Quando te vejo que desejo Quando te vejo me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo E agora? Quando te vejo que desejo Quando te vejo me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Parece coisa de louco Você foi chegando aos poucos E me deixou desse jeito Com esse desejo atende E essa chama tão quente Queimando dentro do peito Mexeu com meu coração Despertou uma paixão Que há muito tempo dormia Agora estou sofrendo Meus olhos estão querendo Ver você noite e dia Quando te vejo que desejo Quando te vejo que desejo Quando te vejo me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Quando te vejo que desejo Quando te vejo que desejo Quando te vejo me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Vai! Canal nostálgico Pública com qualidade No Youtube Parece coisa de louco Você foi chegando aos poucos E me deixou desse jeito Com esse desejo atende Com esse desejo atende E essa chama tão quente Queimando dentro do peito Mexeu com meu coração Despertou uma paixão Que há muito tempo dormia Agora estou sofrendo Meus olhos estão querendo Ver você noite e dia Quando te vejo que desejo Quando te vejo me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Quando te vejo que desejo Quando te vejo me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Vai! Quando te vejo que desejo Quando te vejo me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Vamos aplaudir também os músicos Que estão aqui tocando com medo Pelo amor de Deus Trio Parada Mola Como é que é? Obrigado pelo som aí E você? Está de acordo com aqueles caras de lá também? Tá legal? Valor Onde é que você está? Sorria! Passa com o meu Igual o Chico Passa com o meu Sorria Vamos lá! Jorge Baixinho Grande garoto Uma música pra vocês amarem bastante Agora eu quero ouvir vocês amando E ver também Você foi E eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Como é que é? Eu só sou feliz Juntos com você Em nome do amor Que ainda assim Vem me socorrer Nosso lar Se deixo moro ou não Sem você aqui Eu me desespero Vem correndo E me faz feliz Que eu te darei Um amor sincero E agora Junto com você Em nome do amor Que ainda sinto Vem me socorrer Eu estou Morrendo lentamente Com você na mente E no coração Fico louco Com você ausente Venha me tirar Desta solidão Eu só sou feliz Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Que ainda assim Vem me socorrer Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Em nome do amor Que ainda assim Vem me socorrer 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 Meu coração Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate pra tu, muito pra tu Com saudade de te beijo e agora Meu coração Mas é só quando te vejo Se não te vejo Com saudade de te beijo Quando te vejo A minha pressão aumenta Meu coração não aguenta E bate muito acelerado É que você tem um jeitinho Tão tem gozo Sabe me beijar gostoso E conhece meu ponto fraco Meu amorzinho Meu coração se agita Quando você me excita E me faz de gato estafado Meu amorzinho Meu coração se agita Quando você me excita E me faz de gato estafado Eu quero ouvir Meu coração Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate pra tu, muito pra tu Bate pra tu, muito pra tu Com saudade de te beijo Quando te vejo A minha pressão aumenta Meu coração não aguenta E bate muito acelerado É que você tem um jeitinho Tão tem gozo Sabe me beijar gostoso E conhece meu ponto fraco Meu amorzinho Meu coração se agita Quando você me excita Quando você me excita E me faz de gato estafado E agora Meu coração Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate pra tu, muito pra tu Bate pra tu, muito pra tu Com saudade de te beijo E agora Meu coração E se não te vejo Bate pra tu, muito pra tu Com saudade de te beijo Mais uma, mais uma Meu coração Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate pra tu, muito pra tu Com saudade de te beijo Meu coração Bate, forte, muito, forte Bate, forte, muito, forte Mas é só quando te vejo Com saudade de te beijo Bate, forte, muito, forte Bate, forte, muito, forte Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate pra tu, muito, pra tu Bate, forte, muito, forte Com saudade de te beijo Bate, forte, muito, forte Canal Mostálgico Música com qualidade No Youtube Vamos amar Uma música pra vocês amarem Novamente Música com saudade de te beijo Bita Rio Pelo Newton A negra também Talvez o Peludão Eu quero salve Porque Vamos aplaudir mais uma vez O Fim na Flor Que trouxe o Carlos Alexandre Mais uma vez aqui Vamos aplaudir Vocês também Vocês também Fica aí Só querendo curtir E nada mais Daqui a pouco Jorge Baixinho cantando Aloysio rumbando Vai ser uma coisa muito bonita Música Eu quero ouvir vocês Toque em mim Estou mais vivo do que antes Tenho amor demais Como é que é? Toque em mim Porque fugir dos meus carinhos Isso não se faz E agora? Música Vamos romper essa distância Que não é real Toque em mim A solidão está roubando Nosso ideal Toque em mim Nós parecemos dois estranhos Nessa cama Pois não se trata Todos presos A quem me se ama E o teu silêncio tem o dom De me deixar assim Sei que errei E reconheço Que o meu erro Só te fez chorar Eu só te peço Nova chance Pra recomeçar E já que estamos de lado a lado Toque em mim Estou mais vivo do que antes Tenho amor demais Por que fugir dos meus carinhos Porque fugir dos meus carinhos Isso não se faz Toque em mim Toque em mim Na casa Toque em mim Toque em mim A solidão está roubando Nosso ideal Toque em mim Nós parecemos dois estranhos Nessa cama Pois não se trata Quando esteja A quem se ama E o teu silêncio tem o dom De me deixar assim Sei que errei E reconheço Que o meu erro Só te fez chorar Eu só te peço Nova chance Pra recomeçar E já que estamos de lado a lado Toque em mim É rico de frevo O que temos aí Eu quero ouvir Lembrando um pouquinho passado Você é a ciganinha Tenho alto meu coração Aqui ó Não, 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 não Tenho sangue cigano Mais um Eu quero ouvir Mais E agora Hoje à noite eu vou Saber o que Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Por que que não, hein? Porque eu E agora Feito e ceira Feito e ceira Feito e ceira Feito e ceira Mais alto Eu vivia sozinho Sem ter alguém Para me consolar Mais um Vivia sofrendo Cristiano e da vida Só vindo te achar Ela me apareceu E foi apenas um toque E sua magia Acabou com o que? Não se prenda Deixe que aconteça Não fique fugindo da paixão Deixe que o amor Tudo fica calorido Tudo fica calorido E quando o amor É proibido A emoção é bem maior Tire os problemas Tire os problemas da cabeça Tire mais liberdade ao coração Não se prenda Não se prenda Deixe que aconteça Não fique fugindo da paixão Deixe que o amor Me contamine Ponha um novo brilho Em seu olhar Ser feliz Não é tão difícil Basta o amor Se entregar Quando a gente está amando Tudo fica bem melhor O coração fica mais Solto com o chão Um pouco mais Tudo é bonito Tudo fica calorido E quando o amor É proibido A emoção é bem maior Tire os problemas da cabeça Tire os problemas da cabeça Tire os problemas da cabeça É proibido É ridículo de final Mas fica Vamos lá Não Não vai embora Como é que é? Não maltrate mais Meu coração Comigo agora Eu Eu Não suportaria Me perder de novo Doce paixão Não, não, não Não vai embora Não maltrate mais Meu coração Eu, 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 eu Não suportaria Doce paixão Doce paixão Doce paixão Doce paixão Doce paixão Doce paixão Maltrate mais Meu coração Não suportaria Não vou dar bobeira Não vou dar bobeira Pra não lhe perder Você pode até Achar que não lhe dar bobeira Achar que não é certo Não vou dar bobeira Não vou dar bobeira Não vou dar bobeira Pra não lhe perder Doce paixão Eu, 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 eu Não suportaria Lhe perder de novo Doce paixão Lhe perder de novo Doce paixão Tá danado, rapaz Ih Isso Eu, 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 eu Eu quero, eu quero, eu quero, contigo. Há tanto tempo que não tem tempo, de ficar perto. Nossos momentos foram tão lindos, que ainda não esqueci. É que meu tempo é tão curto, meu bem. Não vá pensar que eu tenho outro alguém. Estou sentindo que você me chama. Espere que eu vou no final de semana. Espere que eu vou no final de semana. Eu quero. Canal Nostálgico. Música com qualidade no YouTube. Eu quero. Vou, 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 vou. Eu quero passar o final de semana contigo. Quero entregar esse amor que guardei dentro de mim pra você. E quero contar o canto estourando com vontade de te ver. É que meu tempo é tão curto, meu bem. Não vá pensar que eu tenho outro alguém. Estou sentindo que você me chama. Espere que eu vou no final de semana. Espere que eu vou. Eu quero. Eu quero passar o final de semana contigo. Oh, 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 oh. Eu quero. Eu quero. Eu quero Sem conjunto Eu quero Mais alto agora Vai pra ré maior, ré maior Se você fosse por mim Não estaria chorando esse tempo E em seu rosto rola Se você fosse Como é que é? Ainda estava ao meu lado Como é que eu estou? Todo o meu carinho Me entreguei ao pensar de você Mas, mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora tem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você Me fazer Como você fez Mas agora Agora Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Mas agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando esse tempo E o seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo Com momentos de amor Todo o meu carinho Todo o meu carinho Pra você Pra você Pra você Me fazer Como você fez Como você fez Mas agora Muito obrigado Muito obrigado pelo carinho Obrigado a banda Escópolis Até outro dia Se Deus quiser Obrigado a banda Showcase Ainda bem O trio Parada dura Tchau 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 Tchau